O curso de Modernização dos Serviços e Administração Pública foi dividido em 4 módulos com 90 horas aulas. Na programação, temas relevantes, como a nova lei de licitações, a responsabilidade dos gestores e fiscais perante os tribunais de contas e outros assuntos relacionados à gestão pública. O curso, de fato, foi dividido em 4 módulos. No dia 6, agora, nós temos um outro seminário, na qual contaremos com a participação do ministro Benjamin Zindler, do Tribunal de Contas da União. E, após o dia 7 ao dia 10 de agosto, inicia o primeiro módulo, que vai até o dia 18 a 21 de setembro. Sempre com enfoque na boa gestão, na boa governança, na administração pública. O que isso visa? Visa segurar maior capacitação ao servidor e visa que o servidor tenha mais segurança no seu trabalho no dia a dia. Inicialmente, o curso foi programado para 100 servidores. Devido à grande procura, mais de 30 vagas foram abertas, de acordo com a capacidade do auditório Milton Figueiredo, da Assembleia Legislativa. O secretário de Gestão de Pessoas, Elias Santos, destacou a importância da iniciativa para a qualificação da atividade pública. Ao capacitar o servidor, com certeza, a gente vai estar dando resultados mais positivos para a sociedade. Então, é muito importante o nosso servidor estar capacitado, principalmente na área de transparência, na área de elaboração dos contratos. Isso é muito importante para que possa ter um resultado extremamente positivo, principalmente para a sociedade. A abertura do curso foi com a palestra do ministro substituto do Tribunal de Contas, o Éder de Oliveira, que falou sobre o aperfeiçoamento das contratações de serviços pela administração pública. Não é possível pensar que uma administração pública é eficiante ou voltada para resultados sem qualificar, capacitar os servidores públicos, os funcionários do mais alto escalão até os escalões operacionais. Mas é preciso que nós passemos a ter a consciência que nós estamos vivendo um novo momento na administração pública, o país está passando por um novo momento, e é fundamental que nós consigamos compreender a nossa atuação dentro do setor público com uma perspectiva maior, e não meramente como eu faço para editar essa cláudula no termo de referência. Organizado pela Assembleia Legislativa, o curso visa aprimorar a gestão pública a partir da qualificação dos serviços com base no aperfeiçoamento da governança das contratações públicas de seus serviços. O presidente da Assembleia, deputado Eduardo Buteiro, interpelou por duas vezes o palestrante. O questionamento foi com relação à lei de contratos e licitações do serviço público. Ao final do evento, o parlamentar falou sobre a importância de capacitar servidores e gestores para os desafios da administração pública. Os ministros estão aqui nos trazendo o que há de mais moderno, o que há de novo, mostrando o que nós temos que fazer na questão da terceirização, da governança, na contratação das licitações. E realmente eu assisti toda a palestra e a capacitação foi maravilhosa. Nós estamos de parabéns, os funcionários da Assembleia estão de parabéns, e agradecer os ministros que vieram aqui para dar essa palestra.